Então, eu quero bolo com minhas balas preferidas Kittles. Fácil demais. Importante não ficar com dor das balas. Precisa enfeitar a maior parte do bolo. E para balas não caírem, eu vou fazer algo mais. Vamos fazer uma massa. Vamos pegar farinha, leite, ovos e vamos misturar tudo bem. Quase pronto. Agora essa massa vamos com um rolinho fazer fininho e depois vamos cortar assim. Essas fitas, vamos tampar essas balinhas. E agora podemos mandar o bolo para forno. Como eu sou de parabéns. Enquanto o bolo está assando, eu vou descansar. Quem está dormindo enquanto você está preparando? Isso é falta de responsabilidade. Olha para meu bolo. Isso não é tudo. Eu quero que o bolo inteiro fique colorido e bonito. Então vou precisar de secador de cabelo. Vou derreter. Nos Kittles. Olha só. Está ficando surreal. Belíssimo. Só falta colocar as balas e pronto. Acho que o bolo está pronto. Está na hora de tirar do forno. Eu tenho certeza que a Betty vai adorar porque eu preparei tanto tempo. E como minha escultura, acho que isso realmente é uma obra de arte. Ah, sim. Bom, o que é que eu estou sentada? Eu preciso preparar também. Bom, vamos decorar bolo com balas. Então eu vou utilizar esses Kittles. E aqui, vamos lá. Como eu uso essa arma? Eu preciso balas no bolo, não em todo quarto. Ah, tadam. Prontinho. Betty, escolha quem vai ser. Bom apetite. Que bolas lindas. Todas, menos que Emma fez. Mas, talvez ele é gostoso. Não, ele é igual. Comum. Vamos ver o que me espera aqui no meio. Uau! Oh, sim. Isso é outra coisa. É muito gostoso esse bolo, vovó. Agora falta provar do cozinheiro Zaki. Ele é surreal bonito. Oh, sim. E pelo sabor, nada pior. Divino. Mal posso esperar. Quero comer todas as balas. Zack, você ganhou. Sim, eu sabia. Um desafio interessante para meu talento de culinaria. Mas, eu acho que eu vou saber. Eu vou tirar a casca inútil. Para bolo, eu vou precisar só miolo. Então, com esse aparelho, eu vou tirar miolo. E também vou fazer uma forma desejada. Pronto. Agora, eu vou cortar melancia de camadas. Ops, eu acho que não vou fazer assim. Com melancia, tudo é simples. Eu vou cortar no meio. Depois, eu vou amassar esse miolo. E depois, vou adicionar gelatina. Bem pra dentro. Importante fazer tudo bem com cuidado. Vovô, legal. Mas, eu acho que eu vou fazer assim. Aqui, com diamante. Uau, isso é diferente. Tome cuidado, por favor. Ups, perdoe. Eu me empolguei. Mas, com melancia, quase terminei. Olha só como é apetitoso essa parte que sobrou da melancia. Mas, isso não é tudo. Dá pra bete uma melancia comum? Não é justo. Vai ser legal se eu vou decorar com gostosuras. E vai aparecer o bolo. Marshmallow aqui na base. E... Marshmallow. E pirulitos vai ser por cima. Assim. Isso se chama bolo. Um bolo de verdade. Precisa ser com camadas. Então, presta atenção. E, nesse aspecto, e colar. Melancia com creme especial. Depois, pega a espátula. E... Dá pra adicionar uma cor. De baixo vai ser verde. E por cima vai ser vermelho. Aqui. Cores da melancia. Acho que é genial. Parece legal. E eu... Tá pronto minha geleia de melancia. Como fazer bolo de melancia. Ninguém inventou. Ninguém inventou. Claro que não. Porque não tô achando os caminhos fáceis. Então, último toque e... Voilá. Olha que fofura que ficou. Betty, estamos prontos. Tá na hora de escolher. Uau. Emma, o que que você fez? Não me diz. Que você colocou esses doces dentro da melancia. Precisa de esforço, mas é muito pouco. Pelo sabor é mais ou menos. E mais com palitos. Bom, vamos ver o que o cozinheiro Zack fez pra mim. Bolo? Tá divino. Mas será que é gostoso? Hum... Surreal. Muito gostoso. Vamos provar o que a vovó querida fez. Pela textura, é geleia. Tão engraçado. Se mexe. Uau. Que sabor. Vovó, dessa vez você fez todos. Ai, netinha. Como é legal. E dessa vez, preparem pra mim bolo com minha boneca. Com boneca? Isso vai ser difícil. Pra todo mundo, menos pra mim. Isso não é boneca, sou eu. Ah, netinha. Claro que te reconheci. E eu já sei como fazer isso no bolo. Pra isso, vamos utilizar uma cesta com frutas. Porque o bolo não vai ficar tão docinho como minha netinha. Olha só, que simpático tá ficando. Só falta fazer o penteado. E posso apresentar. Ideia legal. Mas nem parece com pete. Aliás, frutas e frutos do bosque é bem legal. Mas, chega de falar, vamos trabalhar. Olha, eu vou formar o rosto. E vou fazer esses buracos para olhos. Isso eu posso comer. Bom, vamos continuar. Aqui, olhos de marmelada. E com essas marmeladas, eu vou fazer boca. Acho que fofo. Só falta colocar cabelo de marmelada e pronto. Tá ficando bem feio. Eu, antes de trabalho, preciso mudar a forma do bolo e fazer redondo. Isso eu vou conseguir. Voila! Agora, eu vou precisar da boneca que eu vou colocar nesse bolo. Olha só. Isso já. Um vestido chiquérrimo. Só falta colocar creme ou chantilly e ideal combina com isso. Mas ela é de plástico. Isso não é comestível. Não precisa me dar bronca. Cuida do seu bolo. Bom, aqui, prontinho. Só falta colocar em forma esse xarope doce. Oh, sim. Acho que esse momento, meu favorito na culinaria. Então, se preparem. Vai ser muito bonito agora. Só vou colocar granulado por cima. Ah, sim. E aí? Vamos lá. Tenho certeza que esse vestido não vai deixar ninguém assim. Bete, bom apetite. Uau, que lindo. Estou feliz e empolgado com cada bolo. Vou começar da vovô. Uau, vovô. Isso é legal. Vamos ver o que tem na frente. Ema, por que esse bolo tem um gosto tão feio? Não, não parece comigo. Acho que é pelo menos gostoso. Hum, nada mal, mas poderia ser melhor. O que vem pela frente? Uau. Nossa, realmente parece comigo. E o penteado também. Visualmente, o bolo do Zack é bem melhor. Só falta descobrir qual o sabor. Uau, o bolo mais gostoso na minha vida. Parabéns, Zack. Sim, isso foi fácil. Bom, primeira vez eu quero esse bolo. Igual aqui no desenho. Aham, vamos fazer. Sim, nisso eu sou mestre. O que que é isso? Ah, bolinho. Vou fazer. Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou cortar um pouco de ovos e colocar um pouquinho de leite. Agora eu vou fazer uma massa. Ai, que lindo. Certo, Maggie? Pra que fazer massa quando tem já tudo pronto? Isso não é nada. Que isso? De mercado? Mas tudo bem. E aqui meu mixer vai fazer massa. Exatamente o que precisa. Vou cortar, dividir por cinco pedaços e vou colocar corantes. E vou colocar as luvas e depois vou fazê-lo. Exatamente agora, cada camada vai ser única. Aham, meu bolo também vai ser único. Com manteiga de amendoim. Vou colocar aqui. Na primeira camada. Depois, segundo. Ah, quero provar um pouco. Que gostoso. Depois, para a terceira camada. Uau, quero... Mander mais, Sophie nem vai notar. Maggie, o que que você tá fazendo? Isso não pode. Olha só que gelé caseira que eu tenho. Acho que eu vou colocar tudo no meu bolo. Ai, que lindo. E agora, um pouco de maçã para decoração. Aqui. Maravilhoso. Que aroma. Tá na hora de ir no forno. Assim. Fica aqui um pouco. E a vovô vai dormir um pouquinho. E aqui, minha massa tá pronta. Então vamos fazer o bolo juntar. Eu vou colocar tudo isso camada colorida. E vai igual das camadas de massa. E por fora também. Agora, com uma espátula. Oh, sim. Esse bolo vai ser único. E vou fazer um arco-íris doce. Vou colocar aqui no bolo. E cadê arco-íris? E claro que tem unicórnio. E nas bordas vai ser nuvens e coraçãozinhos. Acho que é incrível. Ah, o que que é isso? Tá na hora de tirar o bolo. Que aroma. Tá pronto. Vou dar pra Sophie. Menino, a vovô chegou. Oh, não. Eles têm um bolo tão bonito. E meu bolo tão cheio. Ideia. Eu vou decorar com o M&M. Aqui. Bem melhor. Sophie, come. Uau. Tantos bolos. Bom, um, dois, três. Você vai ser primeiro. Deixa eu provar. Hum, tá muito seco. Sem cola não vai dar. Oh, desculpa, Maggie. Ah, isso. O bolo da vovô. Que aroma. Como sempre, é incrível gostoso. Vovô, te amo. Uau. O que que é isso? Tão bonito? Quero experimentá-lo. Uau. Até dentro. Parece arco-íris. Macio e gostoso. E esse unicórnio também. E vou escolher quem? Bom, sabor do chefe. Ele é incrível. Oh, Sophie. Eu sei o meu trabalho. Dessa vez, eu quero pipoca. Igual. O que, o que? Ah, pipoca. Isso eu consigo. Ah, que milho. Não. Precisa algo especial. Eu vou preparar aqui de alumínio e vou colocar grãos aqui. E, claro que vou utilizar manteiga fresca. Vou colocar aqui, exatamente assim. E, claro que, sem corante para lugar nenhum. Acho que vai ser o único. Aqui, também aqui. E chegou o tempo para forno. Oh, vocês vão explodir agora, grãos. Acho que é o único. Acho que é o único. Acho que é o único. É o único. Vamos ver. Oh, sim. Tão colorido. E aí, vovô? O que você vai dizer? Ai, esse chefe de cozinhas. Eu vou ter tudo colorido. Eu vou pegar com o meu gado. Está aqui. Na moda. Prontinho. Aqui. Vou colocar um pouco de manteiga na frigideira. Posso colocar até mais. Estou mandando milho e açúcar. Porque minha Sophie adora doce. Vou colocar a tampa e vou esperar. Acho que o processo já está começando. Eu sempre fico com medo desses barulhos. Pronto. Que aroma. Está na hora de colocar ingredientes secretos. Vou derreter marshmallow na frigideira. E fica bem pastoso. E agora eu vou mandar pipoca. Vamos misturar tudo bem. E estou conseguindo aqui pipoca com bolinhas esticando. Aliás, cinco. Bom, está na hora de colocar a pipoca no pote. Olha que lindo. Oh, Sam. Que pipoca é essa? Ei, pega você. Que isso? Igual crianças. Ainda bem que eu tenho pipoca que eu consigo preparar. Vou colocar pacote aqui na frigideira e o processo já começou. Aprenda. Segundo. Que cheiro é esse? Que que é isso? O quê? Cheiro? Acho que... Vai explodir. Maggie, o que que você fez? Isso foi pipoca. Eu preciso limpar tudo isso. Está tudo bem? O quê? Só um grão? Desculpa, Sophie, mas eu acho que hoje você está em dieta. Uau, tanta pipoca. Uau, tanta pipoca. Que cheiro é esse? Eca! Um grão. Queimado? Bé. E essa pipoca de verdade. Vamos prová-lo. Oh, doce. Tudo você sabe, vovó. E isso o quê? Ele está esticando. Parece legal. Hum, e bem gostoso. Incrível. Essa pipoca com certeza ganha vitória. Pô, mais um. Eu sou melhor. Próximo prato, panquecas. Vocês vão conseguir? O quê, o quê? Panquecas? Mas como vamos preparar? Nossa, que coisa. Está na hora de colocar para leite dois ovos. Eu vou dar conta. Chega. Bom, você que sabe. Eu vou colocar. E claro que vou colocar manteiga. Como sempre, vou utilizar meu mixer profissional. Tenho certeza que essa rodada vai ser minha. Você está cedo ficando feliz. Esse batedor é melhor. Eu sozinha consigo fazer a massa. Sim, vamos colocar leite. O que depois? Ah, farinha, claro. E depois ovos. Posso colocar até com casca. Vamos misturar tudo. Nada difícil. Mas a consistência está bem estranha. Será que eu vou misturar mais? Bom, agora vamos colocar na frigideira. Assim. E agora precisa pasta de chocolate. Vou colocar nas panquecas. E por cima vou colocar mais uma panqueca. Está ficando ideal. O quê? O que está fazendo? Aqui vou colocar verde. Pronto. Todo o kit. Vamos só por mais. Assim. E assim também. Oh. O que é isso? Olha como eu consigo. A vovó consegue muito. Mas com minha massa dá pra... Pintar. Não vou fazer só panquecas, mas eu vou fazer uma arte. E agora toque final. E o retrato está pronto. O quê? O quê? O quê? Está tudo pronto? Ai, eu tenho essa massa. Bom, vou colocar isso na frigideira. E aí, Sophie, você está com fome? Não precisa ficar assim. Vai. Embora. Ops. O que é isso? Um cheiro. Minha panqueca. Nossa, estão queimadas. Agora você vai conseguir. Oh, Maggie. Que cheiro é esse? Ops. Acho que a panqueca está pronta. Uau. Como você conseguiu. E o aroma. Um minuto. Queimou de novo? Sim, essa é a panqueca da Maggie. Nossa, nem consigo olhar. Uau. Sou eu? Que legal. Deixa eu provar. Hum, muito gostoso. Espera. Isso é panquecas. E dentro tem chocolate. É assim que eu gosto. Nossa, incríveis. Vovó. Você é melhor. Esse é o melhor prato. Obrigada, Sophie. Bem feito pra você, chefe de cozinha. Interessante. O que é que vai ser agora? Primeira rodada, vocês precisam preparar bolo pra mim. Bolo? Fácil demais. Vamos começar com massinha. Para biscoito, vamos precisar farinha, ovos, açúcar, leitinho e suco de limão. Sim, acho que é simples assim. Vamos repetir da vovó. Ai, nossa, arde. Vovó, olha só. Que isso? Ai, desculpa, Emma. Nem vi. Vamos voltar para biscoito. Já tá tudo pronto. Só falta colocar em forma. Preciso fazer com muito cuidado. Assim. Claro que não. Assim, sem farinha, nem querem me tocar. Melhor, eu vou fazer com quente. Outras coisas. Vou precisar da ruba-buba. Bom, não vou conseguir. Então, vou precisar... Isso aqui. Hum, para asfalto. Ótimo. É exatamente o que eu preciso. Agradeço. Ótimo trabalho. Agora, ursinhos de marmelada, venha aqui para derreter. Importante não esquecer de mexer. Agora, vamos pegar a frigideira com paninhos. E colocar essa marmelada na crepe de... Exatamente aqui, segundo camada do chiclete. Pode abaixar, abaixa. Mais um pouco de geleia. E vamos repetir mais vezes. Então, vou conseguir bolo de camadas. Pronto. Ó, acho que a vovó preparou alguma coisa. Claro que preparei. Tá pronto meu biscoito para bolo. Então, tá na hora. Dividir em dois pedaços. Hum, vai ser esse creminho. Agora, eu preciso colocar aqui. E depois, cobrir com segunda parte. Olha, que bonito. Zé, o que você está olhando? O que não é bonito, é tédio. Olha para meu bolo. Eu vou colocar algo granulado para fazer mais brilhante. Sim, sim. E agora, vai ser algo bem interessante. Aqui, com essa ferramenta e meu talento, eu vou colocar tudo isso no perímetro de todo o bolo. Oh, sim. Isso eu entendo. Lindo demais. E agora, vou fazer um furo no centro do bolo. Para colocar dentro mais Kittles. Todo mundo adora. Então, não vai ser... Uau. Bolos docinhos e vermelhos? Suficiente, mas eu tenho mais. Olham todos e ficam com inveja. Como é que precisa ser o bolo? Muito curioso. Mas doces não é legal. Morango é outra coisa. Eu preciso retirar isso com canudo. E depois, vou recortar moranguinho e colar no bolo. Lindo, não é? Lindo. É meu arco-íris. E eu vou decorar meu bolo. Interessante. E eu vou colocar folhas de hortelã e um pedaço de limão. Sim, isso que preciso. Mas eu tenho melhor. Claro que não. Quem disse? Nossa, que debate é esse? Bom, eu vou... Copiar meu bolo, mas eu tenho chiclete. Ei, para de brigar. Kittles vai decidir tudo. Uau, como é bonito. Nem sei de onde começar. Acho que... Hum... O bolo da vovô vai ser primeiro. Hum... Tão gostoso e... Acedo! O que é isso? Limão? Vovô, para que você colocou tanto limão? Impossível de comer. Agora eu vou comer essa lindeza do chefe. Uau! Tem mais Kittles dentro. Que legal. Pelo sabor é surreal. Yumi. Uau! E o que é isso? Bolo rosa? Parece que é feito para Barbie. Irma, você criou o bolo de chiclete? Nunca vi nada igual. Uau! E tudo estica tão legal. Mal posso imaginar que vai ser tão gostoso. E sabe que esse bolo é melhor? Que dá para fazer umas bolhas legais. E esse vou fazer agora. Isso não é simplesmente gostoso, mas é divertido. Emma, você que ganhou nessa rodada. Sim, não à toa que eu tentei tanto. O que é que nós vamos preparar agora? Dessa vez eu quero que vocês preparem o leite. O leite sem problemas. Antes de tudo, vamos dividir claras e gemas. Eu consigo fazer isso assim com faca. Pronto! Chefe, acha que é difícil e só ele que consegue. Claro que não. Olha só. Ups! É realmente difícil. O que eu faço agora? Eram últimos ovos. Exatamente. Seringa vai me ajudar. Acima eu consigo chupar gema e clara separada. E depois colocar na frigideira quente. E que meu leite seja incrível. Eu vou fazer não uma só. Vou fazer todos pequenininhos. Parece para bonecos. Eu preciso de um trabalho. Preciso colorir um pouco clara. Prontinho. Agora, com seringa, eu vou conseguir fazer de arco-íris. E gemo vai ser sol. Pra que tantas complicações? Eu consigo fazer um leite maravilhoso? Igual focinho do gatinho. E as gemas parecem olhos. Olha só. Quão é legal ficou. Oh! Vovó! Por sua causa esticou esse sol. Mas eu tenho um gatinho fofo. Isso não é justo. Bom, acho que eu vou começar com esses ovinhos da Emma. Hum! Bem gostoso. Como assim? Acabou? Muito pouco. Ainda bem que tem outros. O que que é isso? Tá nojento. Não vou provar isso. Muito ruim. Uau! Que gatinho fofo. Parece diferente. Eu vou provar. Oh, sim. Muito gostoso. Vovó, parabéns com a Vitória. Oh, querida. Obrigada. Tô muito feliz. Então, então. É muito interessante. Eu quero churros. Sabe o que que é isso? Cloro. Cloro. Antes de tudo, vamos misturar farinha e água. Vamos misturar com esse mixer profissional. E já que eu preparo tudo com corantes, dessa vez vou fazer mesmo pela tradição. Então, massinha rosa e azul tá pronta. Então, com saco de confeiteiro, vou colocar bem no olho quente. Hum, bom. Então, vou repetir do profissional. E agora, vou colocar massinha. Vamos lá. Ups. Algo deu errado. Nossa, que nojento. Preciso inventar alguma coisa. Tenho ideia. Churros eu consigo fazer com marshmallow. Eles são gostosos e depois o olho vai ser melhor ainda. Não sei o que que é churros, mas eu me aprendo rápido. Então, vou colocar aqui na garrafa. Ingredientes estão colocados. E agora, eu preciso fazer assim. Oh, que que é isso? Vovó, para. Calma. Tudo bem, tô bem. Obrigada pela ajuda. Bom, tá na hora de colocar churros. Sim, ideais. Eu vou preparar eles no forno, claro. Um pouquinho de sorvete não vai atrapalhar. Qualquer coisa vai ser gostosa. E aqui. Vai ser bonito e gostoso. Vovó, o que que é isso? O que que é churros? Vou colocar meu e posso apresentar. Mas isso são biscoitos. Mas tudo bem. E meus churros de marshmallow? É claro que tanto faz. Mas espero que Kate vai gostar. Que horror. Olhando disso, minha alma tá horrorizada. Mas, Kate, bom apetite. Não posso esperar pra provar. Tudo menos isso. Não vou me arriscar. Vou precisar ainda dos dentes. Vou provar da vovó. Hum, muito gostoso. E suculento esse biscoito. Mas Chef Zack realmente tentou. Aparência bem parecida com churros. E aroma. Uau, incrível. Parabéns com... Vitória. Sim, eu ganhei.